Bom dia, 9 horas e 34 minutos. Estamos começando o Boletim de Notícias com os principais destaques da manhã nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023. Vamos ver como está o clima na cidade de São Paulo. Manhã de tempo fechado, tem previsão de chuva fraca em pontos isolados da capital e região metropolitana, mínima de 15 graus e máxima de 26. Durante a oração do Ângelos, o Papa Francisco defendeu a retomada do diálogo entre Israel e Palestina e o Santo Padre estendeu sua bênção ao povo ucraniano e anunciou para 30 de setembro o consistório para a criação de novos cardeais. A Danúbia Gleiser tem os detalhes. Bom dia, Danúbia! Bom dia, bom início de semana. Ao todo, 21 nomes para novos cardeais foram citados pelo Papa Francisco. Entre eles estão do reitor Mor dos Salesianos, Padre Ângel Fernandes Artime, o patriarca latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala e Dom Américo Manuel Alves Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, Portugal. De acordo com o Santo Padre, a proveniência dos novos cardeais exprime a universalidade da igreja que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. Além disso, a inclusão de novos cardeais na Diocese de Roma demonstra o vínculo inseparável entre a sede Pedro e as igrejas particulares espalhadas pelo mundo, afirmou o Papa. E ao refletir o trecho do Evangelho do Domingo, que Jesus diz, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Francisco explica que Jesus louva o Pai pelos sinais do seu agir no mundo, pois Deus se revela libertando e curando o homem com o amor gratuito que salva. O Papa afirma também que os pequeninos, citados por Cristo, são aqueles que, assim como as crianças, se sentem necessitadas e não autossuficientes. Estão abertas a Deus e se deixam maravilhar pelas suas obras. Ao final, o Papa rezou que Maria, que exultou no Senhor, nos torne capazes de nos maravilhar com seu amor e a louvar a Deus com simplicidade. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Aqui no Brasil, a renovação carismática católica do Distrito Federal celebrou o Jubileu de Ouro neste fim de semana. Monsenhor Jonas Abib foi homenageado no evento. Quem tem as informações é o repórter Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos. Foram dois dias de louvor, adoração e muita animação. A renovação carismática católica no Distrito Federal começou em 1973, com a participação ativa de missionários da comunidade Canção Nova. Monsenhor Jonas Abib participou de diversos eventos e foi uma voz importante para o crescimento do movimento. Como forma de homenageá-lo, os coordenadores da RCC aqui no Distrito Federal fizeram uma placa e entregaram ao diácono o Nelsinho Corrêa. Ele falou com a nossa equipe após a homenagem. Essa placa aqui simboliza o nome de Deus. Mas nem precisaria essa placa, mas ela é necessária para reconhecer a mão de Deus que age, continua agindo e está agindo hoje. Se você está vendo hoje a TV Canção Nova, passe por essa placa também. O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 12 cidades da Zona da Mata em razão das fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil, 2.800 pessoas foram atingidas e, desse total, 447 estão desalojadas. 13 pontos de deslizamentos foram registrados. Situação semelhante em Alagoas, onde 22 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Sendo que 19 mil estão desalojadas. A umidade continua baixa no centro-oeste e as chuvas podem causar mais transtornos no nordeste do Brasil. Veja a previsão do tempo para hoje em todo o país. Chove na região sul com potencial para temporais. Tempo firme somente no extremo noroeste do Paraná e no extremo sul do Rio Grande do Sul. No sudeste, chuva isolada no leste e sul do Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo segue firme. Dia de sol também em todo o centro-oeste, com umidade do ar abaixo dos 30% no meio da tarde. No norte do país, tempo firme em Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e centro-sul do Tocantins. Nas demais áreas, pancadas de chuva com raios e acumulados altos para Amazonas e Roraima. Chove do litoral da Bahia a Natal, sul e noroeste do Maranhão e centro do Piauí, com intensidade de moderada forte, principalmente em Sergipe, Alagoas e litoral de Pernambuco. Novas investigações sobre naufrágio na Grécia e o governo americano tenta impedir a entrada da Ucrânia para a Aliança do Atlântico Norte. Estes são os principais destaques do noticiário internacional de hoje. Não acho que a Ucrânia esteja pronta para ingressar na OTAN. A afirmação é de Joe Biden e a manchete do El País. Às vésperas da cúpula de Vilnius, o presidente dos Estados Unidos, apoiado por alguns parceiros, da Aliança do Atlântico Norte, tenta esfriar qualquer tentativa da Ucrânia entrar para a Aliança. Biden argumenta que a Ucrânia precisa preencher os requisitos de adesão, que sua entrada na Aliança é uma espécie de declaração de guerra à Rússia. O britânico The Guardian destaca. Investigação de alta tecnologia sugere que guarda costeira foi responsável pelo naufrágio na Grécia. As tentativas da guarda costeira grega de revocar o barco de pesca que transportava centenas de imigrantes podem ter causado o naufrágio da embarcação, de acordo com uma nova investigação do The Guardian e parceiros de mídia que levantaram mais questões sobre o incidente que deixou cerca de 500 pessoas desaparecidas. O barco transportava migrantes da Líbia para a Itália e afundou na costa da Grécia em 14 de junho. Houve 104 sobreviventes. 16 mil pessoas passaram pelo ginásio do Ibirapuera durante os dois dias do evento Canção Nova Abraça São Paulo. Mais de 15 toneladas de alimentos foram arrecadadas e serão destinadas a obras sociais. O repórter Flávio Rogério tem as informações de como foi o evento. Bom dia Sidney e a todos que nos acompanham. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. O trecho do Salmo 37 foi o tema da 16ª edição do Canção Nova Abraça São Paulo que pela primeira vez foi realizado em dois dias. Autoridades civis, religiosas e milhares de pessoas estiveram presentes no ginásio do Ibirapuera. A programação voltou com shows de bandas e artistas católicos, pregações, momentos de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e missas. Tem essa graça especial desse encontro com Deus, as pessoas que vêm aqui ao evento, muitas famílias, muitas dioceses, paróquias. É um evento celebrativo, realmente um abraço. É um evento importante, é um evento de reunião das famílias, oportunidade de a gente pedir perdão pelas nossas faltas, olhar para frente, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Em meio desse caos, às vezes, que é uma cidade grande, a gente consegue perceber o abraço de Deus nos encontrando, nos salvando, nos levantando, em toda e qualquer circunstância. A reportagem completa sobre Canção Nova Abraça São Paulo, você acompanha às 15h para 7h da noite no CN Notícias. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. O Boletim de Notícias fica por aqui. Reveja a edição completa no Canção Nova Play e siga bem atualizado acessando nossas redes sociais e o site noticias.cancionova.com. Mais informações no Canção Nova Notícias, às 15h para 7h da noite. Obrigado pela companhia, bom começo de semana e continue ligado em nossa programação. Música 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 Obrigado.